Música Estamos de volta com o nosso programa da Comunidade Você que tem do outro lado. Preste atenção que eu quero conversar com você. Nada de fazer comida sem gosto. Você já sabe que minhoto dá aquela mãozinha no seu dia a dia, né não? O que você não sabe é que com minhoto todo mundo pode cozinhar. Ele é líder no norte e nordeste há 30 anos. E a receita é feita 100% com vinho de maçã, que realça os sabores, deixa os pratos mais saudáveis e dão um toque especial. Em pratos como a caponata de berinjela e o frango assado. Hum, que delícia que tem lá no site da minhoto. Segue as redes sociais e o canal do YouTube pra você ficar por dentro de tudo. Tempere com carinho, tempere com minhoto. São 11 horas e 41 minutos, hoje é segunda-feira e hoje tem o Na Minha Casa Agora. Sim, o Emerson Santos foi lá pro Crespo pra fazer aquela bagunça organizada do Na Minha Casa Agora. visitar as famílias e trazer aquela alegria, levar aquela alegria que o Emerson Santos tanto teve. Bora dar uma conferida na Minha Casa Agora com o Emerson Santos. Oi, Emerson! Oi, Márcia! A história é a seguinte, eu estou aqui no bairro do Crespo, aqui na Zona Sul de Manaus. O quadro Na Minha Casa Agora. Tem os vizinhos aí, ó, todo mundo telespectador do programa da comunidade. Eu vou visitar aqui a casa dessa nossa telespectadora aqui. E hoje, Rudvalen, tá na área. Cadê a foto dele? Ele é o crush aí de muita gente, viu? E eu vou subindo aqui, tem uma outra telespectadora ali, ó. E aí, tudo bem com a senhora? Tudo bem? Olha aí, ó, que assiste o programa da comunidade. Então, eu vou subindo aqui, né? E eu quero saber da nossa telespectadora a senha para poder concorrer aí aos prêmios da nossa TV em tempo. E o Sensacional tá com a gente aqui, ó. Sensacional! Ricardo! E aí, tio? Tudo bem, tio? Tava dormindo? Não. Não? Ah, tá pronto. Quanto é o nome? Wanderlã. Hã? Wanderlã. Wanderlã. Falta lá, Wanderlã, pra dormir. Deixa eu chegar aqui. É aqui nessa casa aqui? Não, né? Aqui é uma outra casa, né? Ah, tá certo. E as bandeirinhas? Atenção, bandeirinhas. Nós temos aí também. Curumins. Tem que ter os curumins também. Olha aí os curumins aí. Quem são? São todos os teus filhos? Filhos. Todos? Todos eles. Meixa a piama? Também. Mãe de multidões? Mãe de multidões. É, porque ela tu sabe, né? E tá grávida, mana. De novo. Tá grávida de gêmeos. Tá bem, né? A rapinha já tá chegando nos 10 e vai vir mais dois aí. Tá bem. Meixa a piama. Cadê a foto da Meia? Essa daí, ó. Eita. Ela tá grávida. E essa moça, qual é o teu nome? Elisandra. Elisandra. Aqui tem umas bandeirinhas. Aí, olha só. O que é que nós temos pra hoje? Nós temos aqui comida. E vamos ver o que é que tem aqui. Olha aí, ó. Picadinho com batata. Nós temos aí também um macarrão. Esse macarrão é bom com farinha, com bastante farinha. Um arrozinho, né? Aí tem uma bananinha aqui também. Tá te tirando selfie, é? Óbvio. Tá gravando vídeo? É. Ah, tá certo. Vamos sentar, mulher, aqui? Qual o seu nome? Sandra. Sandra. Sandra, a senhora mora há quanto tempo aqui no bairro? Desde quando eu nasci. 30 anos. Desde quando nasceu? Isso mesmo. Tem quantos filhos, Meia? Cinco filhos. Aí, Meia Chapeama. Igualzinho, Meia Chapeama. É o seguinte, olha o Rude Valen aí, ó. Opa, tudo bom? Entendi. Mulher, e essa cama é o quê? Essa cama é de mola? O que que é? Não, é dura mesmo. É dura mesmo? Ei, rapaz. Meu Deus do céu, que cama dura é essa, gente? Vem pra cá. Vem pra cá, que é bem melhor. Aqui na cama. Na cama. Cadê o teu marido? Tá trabalhando. Ah, tá. Senão... Minha querida, é o seguinte. Valendo um prêmio da nossa TV em tempo, você sabe que nós temos uma festa que aconteceu agora recentemente, né? Não sei se a senhora foi com a sua família, mas vai acontecer a nossa festa lá na Zona Lerte e eu quero saber da senhora qual é o mês da festa. Agora é festa. Em dezembro. Tem certeza? Com certeza. Absoluta? Absoluta. Será? Será que ela ganhou, gente? Será? Ganhou! Obrigado. Ganhou aqui um prêmio da nossa TV em tempo. Você sabe, né? É o carinho, o respeito, né? E é um brinde aí, é a audiência que você dá para os nossos... Todos os dias para a nossa TV em tempo e é um brinde para os nossos telespectadores. Manda beijo pra quem? Beijo pra minha mãe, pro meu pai, minha avó, Elvira, Cristina, que estão me assistindo lá na comunidade da Sharp. Beijo! Tá, fé. Todas têm filhos. Bastante filhos. Bastante filhos. Meu Deus do céu. A sua mãe tem... É avó de quantos netos? Mulher. Sete. Só? Sete netos. Não, se tu tem cinco, quantas irmãs tem quantos? Têm três do meu irmão. Ah, e tem sete. É, isso. Tá certo. E aqui a senhora mora aqui com os seus filhos, com os seus filhos? Isso mesmo. Tá certo. Tem um banheirinho aqui também. Deixa eu mostrar aqui o banheiro aqui. E aí, Curumi, tudo bem? Qual é o teu nome? João. João. Aí tem um banheirinho aqui também, né? Pessoal pra tomar um banhozinho aqui também. Puxar aqui a descarga. Enfim, é isso aí, Rudi Valley. E aí tem a geladeira. Posso abrir a geladeira? Pode. Posso abrir mesmo? Deixa eu ver aqui. As pessoas dizem, mas tu nunca mais abriu. Hã? Como é que é? Comida no freezer congelado. Ah, comida no freezer. Olha, aqui nós temos um frango temperadinho aqui. Você sabia que é bom frito, né? Aí um fritinho aqui. E aqui no congelador, saco preto, o que é? É frango, peixe, coração, fígado. Jaraqui? Jaraqui. Jaraqui. Jaraqui é bom, viu? Quem come jaraqui não sai mais daqui, né? Gente, mas tem... É isso mesmo? Na geladeira? Na geladeira. Por quê? Por que é, N, Rudi? Meu Deus, a estoura da geladeira. Ah, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei que a Marcela Asma guarda o dela na geladeira. Que legal, né? É, Márcia, não é, Márcia? Parece que ela guarda a escovona dela dentro da geladeira. É? É, junto com creme dental. Geladeira, viu? E aí, Márcia, igual você, viu? Ela faz despedida. Que bom! Minha amiga, deixa eu encerrar aqui o quadro da comunidade, que é o quadro Na Minha Casa Agora. E é o seguinte, gente, eu vou encerrando aqui. O teu nome? Leonardo Lima. Hã? Leonardo. E o teu nome, qual é? Gabriel Henrique. Gabriel Henrique. Olha, ela vai pegar aí pra levar um choque, viu? Gente, eu vou ficando por aqui, né? No quadro Na Minha Casa Agora. A gente volta essa semana ainda com muitos prêmios da nossa TV em Tempo. Até o mundo dando tchau aí, ó. Tchau, Márcia! Volto contigo nos estúdios! Tchau! Eu guardo a minha perereca na geladeira. Não a minha escova de dente. A perereca. A minha chapa. Tá grudada com corega. Vamos lá, 10 horas. E quanto aqui, gente? Eu não tô enxergando mais nada. 10 e 48, é isso? 11, minha filha. Pelo amor de Deus. Arruma esse horário. 10 e 48, não tem condições. Olha, tem candiru hoje? Tem candiru. No candiru de hoje, o Gabriel Araújo foi às ruas. Saber se as pessoas conhecem a linguagem utilizada na internet. Tipo stalker, né? Não tem o stalker? Fica stalkeando. Será que conhece? Vamos saber o que foi que ele preparou. Tem gente que me stalkeia mesmo. Vamos saber. Tem os fake news, né? Roda pra mim, Gabriel Araújo, o candiru. Aline, me diz uma coisa. Tu acha que o Brasil vai conseguir resolver o problema da saúde se o governo fizer mais investimento em um wireless? Que de acha é o wireless? Olá, eu sou o Gabriel Araújo e esse é o Candiru. Estamos vivendo a era digital. Então, no episódio de hoje, resolvemos fazer uma pegadinha. Viemos aqui ao centro, tentar descobrir se as pessoas sabem o significado dos termos digitais associados a situações comuns da vida, política, economia e vida pessoal. Vem comigo. Fabiano, me diz uma coisa. Tu acha que a violência vai acabar no mundo quando as pessoas pararem de stalkear umas das outras? Acho que não. Por quê? Acho que por causa que tem que ter mais investimento na política, né? Autoridade e tal. Mais emenda, essas coisas aí. Daniela, me diz uma coisa. É uma pergunta um pouco íntima. Tu já mostrou teu emoji pra alguém? Não. O que que é isso? Tem investimento. Quando a senhora tem um relacionamento, a senhora costuma enviar gif pro seu companheiro? Não, não mando enxerimento pra ninguém. Principalmente pra namorado, né? Quantos hashtags já pegou na cabeça? Hashtag? Tem que contar, não. Já namorou um hacker? Não. O que que é um hacker? Não sei explicar, mas eu sei. O que que é? Um hacker? Tipo, quem hackeia as coisas, as contas, é... Negócio da computação lá. Josi, me diz uma coisa. Alguém já mexeu no teu inbox? Não, não, mano, não. Não, não. Não, não, não. É bicha. É bicha. Alguma vez tu já liberou o teu wi-fi pra alguém? Não. Nenhuma vez. Nunca? Nunca. Ninguém se pediu com carinho? Não. O que que é wi-fi? Wi-fi é... wi-fi. Me diz uma coisa. Você é a favor da pena de morte pra aquelas pessoas que são digitais influência? Diz uma coisa, Larissa. Alguma vez na vida você deparou com alguém mexendo no seu direct? Lendo. Entrando. Rock 7 tá aqui no centro, lá vai, ó. Listen to your heart. Diz uma coisa, querida. A gente tá fazendo uma pergunta aqui pessoal. Você olha casada? Sou. Qual o tamanho do spam dele? Não sei também. Eu tô por fora. Mario Alves, diz uma coisa. Você acha que pra melhorar a situação da saúde nos hospitais, né, daqui da capital, é necessário fazer um investimento maior em wireless? É, precisa ter um investimento maior, né, no estado, para que gere emprego, né? Agora esse negócio de lar eléctrico, eu não sei o que que é isso. Alguma vez um hater entrou na sua casa? Não, já, já. O que que tu fez com ele? Rapaz, é porque eu não peguei na hora, senão ele levou meu celular, que é do maior. Sabe o que significa hater? Aí vazou, né, mano? Pessoas que falam mal das outras na internet. Também, também. Dá no mesmo. Viviane, você tá fazendo uma pesquisa rápida? Você é casada? Sim. O critério pra escolher o seu marido foi o tamanho da banda larga? Não. A senhora sabe o que é banda larga? Não sei se você vai ver alguma coisa com a internet, né? É o seguinte, a gente tá fazendo uma pesquisa aqui de conscientização no centro, e me diga uma coisa, alguma vez na vida alguém entrou no seu WhatsApp web? Não, não, não. Você deixaria? Também não. Por quê? É uma privacidade, né, nossa, né? É, é uma coisa nossa. Com carinho, vai? Não, tá pior ainda, tá pior ainda. É, percebemos que nem todo mundo está sabendo o significado das expressões mais usadas na era digital. E vocês aí em casa, estão por dentro das expressões usadas? Estão por dentro da era digital? Já evoluíram? Até semana que vem. Wireless, como é que é a história aí? Dá teu wireless pra alguém. Esse Gabriel. 11 horas e 53 minutos, você que tem do outro lado. Vamos aproveitar esse clima assim, descontraído do Gabriel, pra trazer uma dica pra você que tem do outro lado, que ninguém vai terminar o ano godinho não. Vai todo mundo terminar no shape. Vem cá comigo que eu tenho um recado da Nutra Top Baricap pra você. Vem cá. Eita, vambora lá conversar. O pessoal já tá pensando aí nas festas de fim de ano, o comércio já tá aquecendo, a gente já vê algumas bolinhas, algumas luzinhas por aí. Mas eu vou falar com você que deseja passar as festas de fim de ano com aquele corpinho incrível, com aquela folga pra você poder fazer a cena de Natal com tranquilidade, sem peso na consciência. Tem gente que pra emagrecer faz a cirurgia do estômago, de redução do estômago, ou faz dietas malucas que só prejudicam a saúde. Uma loucura, não precisa disso. Você vai ficar mais linda e mais lindão, com mais saúde. E isso exige cuidados, é claro. O melhor mesmo pra sua saúde, pra sua beleza, é o quê? Tomar baricapes. Com o kit baricapes, você pode emagrecer de forma saudável, ficar em forma e ainda ter alguns prazeres à mesa. Porque na vida tudo tem que ter equilíbrio. E tudo isso você vai fazer sem sacrifícios absurdos. Ou pior, você não precisa colocar em risco a sua vida. O baricapes é um composto natural que em contato com a água forma uma massa, similar a essa aqui que eu vou te mostrar. Olha só. Daqui o baricapes, dentro das cápsulas é assim, um complexo de fibras, tá vendo? Esse complexo de fibras, em contato com a água, forma uma gelatina, uma geleia, que se expande no seu estômago, tá vendo? Virando uma massa. Essa massa vai ocupar lugar no seu estômago, fazendo com que você tenha menos fome. E ingerindo menos alimentos. É, ele tira a sua fome. Assim você emagrece sem passar fome. E fica mais fácil, né não? São só duas cápsulas, 30 minutos antes de cada refeição, com 400 ml de água. Pra que você tenha a mesma sensação de saciedade, comendo menos e emagrecendo dia após dia. Pega o seu cartão de crédito e liga agora pra 0800 5800 282. Você adquire agora o seu kit baricapes, que vai te ajudar a emagrecer de 4 a 5 quilos por mês. Além das cápsulas, você leva um chá queimador de calorias, energizante, pra acelerar o seu metabolismo pro dia. E à noite, um chá relaxante, pra uma melhor noite de sono. Porque se não dormir bem, não emagrece também não. Milhares de pessoas já estão emagrecendo com baricapes. E você também pode. Mas atenção, o baricapes está com uma promoção incrível, como nunca vista. São 200 reais de desconto pra pagamento do cartão. 200 reais de desconto. Você vai perder essa? É claro que não. Pega o seu cartão de crédito e liga agora pro número que tá aí na sua tela. Baricapes. Faz bem viver bem. 11 horas e 55 minutos. Você que tem doutorado acompanhando o nosso programa da Comunidade, vamos saber o que é notícia no Brasil e no mundo. Mara Magalhães tá lá no nosso portal em tempo, trazendo as notícias da internet a tempo e a hora, que ela não para. 24 horas por dia, e a gente tá ligado por você. Roda aí, Mara. Olá, pessoal. A Polícia Federal abriu 469 inquéritos para investigar crimes eleitorais no primeiro turno das eleições deste ano. A informação é do ministro da Segurança Pública, Raul Júgima. De acordo com o ministro, os principais crimes registrados foram propaganda eleitoral irregular, promoção de informações falsas e compra de votos. O ministro disse que aqueles que têm interesse em produzir notícias falsas devem saber que não existe anonimato na internet. E, ainda sobre política, a ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, questionou mais uma vez as declarações sobre a segurança das urnas eletrônicas. A ministra disse que a Justiça Eleitoral não tem partido e que vai combater de forma constitucional qualquer tentativa de desacreditar o processo eleitoral brasileiro. E olha os estudantes que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio este ano já podem acessar os cartões de confirmação da inscrição. A primeira etapa do Enem será aplicada no dia 4 de novembro. E se você quer saber mais informações sobre essas e outras notícias, acesse o entempo.com.br ou, se preferir, vá nas nossas redes sociais pelo arroba Portal em Tempo. Por hoje é só e uma boa semana a todos. 11 horas e 57 minutos. Obrigada, Mara. Agora quem vem trazendo a dica pra gente, a gente tá cheio de dica hoje no programa, é o Valdir do Ipermenu. Fala, Valdir. Opa, deixa que eu falo sim do nosso Ipermenu. E eu tenho uma novidade, hein? Agora, o Ipermenu se chama HM50. Por quê? É pro homem, é pra mulher, é pra quem quer chegar na casa dos 50 anos de idade. E pra quem quer passar pelos 50 anos de idade sem tantos problemas. Porque quando a gente chega na casa dos 50 anos, tudo, tudo vai parando, vai travando. A circulação não é a mesma. É triglicerídeos, é colesterol, é dores nas articulações, é dores nas costas, nas pernas. São diversos problemas que surgem por causa da má circulação. Sem falar da diabetes, você precisa continuar tomando sim o nosso Ipermenu, que agora tá mais forte, mais potente. É o HM50 que acaba de chegar, é o novo rótulo, é o novo frasco do Ipermenu. Peça ele agora e receba em sua casa. Ligue agora, 994000058. Repetindo o telefone, 994000058. Mas se você vai pra cidade, passe em nossa loja. Nós estamos na Floriano Peixoto 215. Fica ali embaixo do antigo Hotel Amazonas. Obrigada a você que acompanhou o nosso programa da comunidade de hoje. Amanhã, o Wilson Lima do PSC vai estar aqui pra nossa roda de entrevistas com os nossos convidados. A gente te espera, viu? Ah, um parabéns especial pra irmã da Cheia Eve, na Cheiane, que tá fazendo aniversário hoje. Beijo. Fique agora com o horário eleitoral gratuito. Eu já deixei a imagem dela aí pra entrar logo o horário eleitoral gratuito em cima, né? Não? Então tá bom. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.